Os dois são casados e tem ali, tem filhos. O quanto o homem e a mulher deve ter claramente em sua consciência essa questão de que o parceiro, o cônjuge, sempre vem primeiro. Tem que estar acima dos filhos. O quanto? É, o quanto tem que estar claro isso na mente dos dois. 100%. E por que eles têm que ter esse pensamento? Eles têm que ter esse pensamento porque, assim, vamos lá. A partir do momento que houve um casamento, vamos falar na Bíblia, né? Ali se tornaram um só corpo e uma só carne. O filho não é um só corpo e uma só carne, nem com mãe nem com pai. Filho é, tem a mesma sangue e a mesma carne, mas não é um só corpo e uma só carne. Um só corpo e uma só carne é apenas marido e esposa. Até porque o filho vai crescer ou não? Com certeza. Vai ficar mais velho? Vai. E rápido. E vai acontecer o que com ele? Ele vai casar, vai namorar. E vai fazer o que? Vai embora. Vai viver a vida dele. Então, aí o filho vai ter a família dele. A família dele. A família dela. Então, eu entro num relacionamento, tenho que entender 100%. A partir do momento que eu casei, eu casei, eu casei, então a minha esposa está acima do meu filho. Aí eu vou falar uma coisa polêmica. Aí eu vou falar uma coisa polêmica agora. Porque, às vezes, a mulher já tem filhos e vai casar de novo. E nessa situação, os meus filhos que eu já tenho, estão acima desse atual marido ou não? Não. É duro falar isso, né? Mas não estão. Porque você se tornou uma só carne com o seu marido ou com a sua esposa. Mesmo que você já tenha filhos. A partir do momento que casa, os seus filhos têm que ser segundo plano. Porque, hoje em dia, a internet tem ensinado valores muito errados e ruins para as pessoas. Às vezes, a mulher tem filho e ela vai casar de novo. Fala, não, meu filho vem em primeiro lugar. Então, fica sozinha, poxa. O cara vai casar com alguém. Casa? Estou falando casar. Estou falando namorar. Estou falando casar. A partir do momento que casou, é prioridade e acabou. O casamento é prioridade. Só que, quando se fala prioridade, deixar claro também, André, é o seguinte. O casamento é a prioridade. Não é a mulher que é a prioridade. Não é o homem que é a prioridade. É o casamento. É o relacionamento deles que é a prioridade. Nem um é prioridade, nem a outra é prioridade. Os dois são prioridades. Porque eles, a partir daquele momento, são um só corpo e uma só carne. Assim como você se cuida, você cuida do seu corpo e da sua carne, você vai cuidar do corpo daquela mulher e da carne dela. Porque, a partir do casamento, vocês são um só. Agora, um outro ponto também que é muito polêmico, que é quando o casal... Nós temos aí, por exemplo, as pessoas que estão juntas, porém, não estão casadas no papel. Amigo, amigado com fé, casado. Amigado com fé, casado. Tem até um termo que é utilizado para definir esse... É amigado, né? É amigado, é amigado. Quando está amigado. Como fica essa... É polêmica. Vamos lá. Mas como fica essa situação assim... Eu sou incancelável. Como que fica essa situação? Como que Deus enxerga? Deus reconhece essa união? Quando os dois estão... E até casos que têm filhos. Isso é normal, tipo, de ver em alguns lugares o casal que está junto, né? Já há um bom tempo de anos juntos, mas não são casados no jurídico, nem no religioso. Não tem cerimônia nem nada. Deus permite, mas não aprova. Vamos ser sinceros. É aquele negócio, né? Deus permite, mas não concorda. Porque ele te deu o livre-arbítrio. Então você casa se você... Quiser. Se você quiser. Se você não quer casar, ninguém vai te obrigar a casar. Mas Deus concorda com isso? Não. Porque se existem leis, elas existem para ser cumpridas. Cumpridas. E ponto final. Então, diante da lei, quando é que alguém é marido e esposa? Quando casa no civil, certo? O casamento na igreja é apenas uma bênção espiritual. Mas o casamento real é no civil, é no cartório. É esse casamento que tem que acontecer. Mas eu também entendo da seguinte maneira. Por exemplo, a mulher vivia uma vida toda sem a direção de Deus. Não sabia disso. O homem não sabia. Nunca parou para ser ensinado sobre isso. E já estão juntos há muitos anos, por exemplo. Aí vai para a igreja. Um vai e o outro não vai. Aí lá na igreja, começa alguém a fazer pressão para eles casarem no papel. E isso eu posso destruir um casamento se eu fizer essa pressão também. Eu não tenho que fazer essa pressão como pastor. Porque eles já chegaram assim. Eu vou ensinar para aquela mulher qual o procedimento correto seria. Mas eu preciso orar muito por aquele homem. Para que Deus também toque o coração dele. Certo? Então, se o casal veio para Jesus e eles já moravam juntos, mas não eram casados. Deus não concorda. Mas vai permitir porque foi o que eles quiseram fazer. Mas se quando chegam na igreja, eles entendem e aprendem. E mesmo assim, decidem continuar dessa maneira. Aí eu digo que Deus reprova. Deus reprova. Porque aí eles aprenderam e não quiseram fazer. Diferente se o marido é da igreja e a mulher não é. Ele quer casar, mas ela não quer casar. Já moram juntos há muitos anos, mas ela não quer casar no papel. Ela acha que não tem necessidade. Ela acha que não tem importância. Então, como é que você faz nisso aí? Você vai chegar para esse cara e falar. Você está em pecado. Você não pode ser nada. Você, Deus te rejeitou. Não. Porque ele já aceitou casar. Quem não aceitou foi ela. Então, vamos ter a paciência, a esperança. Vamos orar para que Deus também toque o coração dele. Agora, vamos para um assunto muito contemporâneo. Esse assunto aqui é uma incógnita. Por que o cavalheirismo hoje, ele realmente parece que está em extinção? Está difícil da mulherada achar o homem cavalheiro. Está difícil? Porque acontece o seguinte. A mulher conhece um cara. O cara respeita os limites dela. O cara respeita ela. Não faz nada que ela não permita que seja feito. Certo? Esse cara valoriza ela, manda mensagem para ela, manda presente para ela. Trata ela como uma princesa. Ela fala assim. Ele é tão bom, mas parece que falta alguma coisa. Aí vai aparecer um outro. Que não dá atenção. Sai com outras mulheres. E ela sabe que sai com outras mulheres. Não está nem aí para ela. E ela acaba cedendo para esse homem. O daqui que fez tudo por ela e não foi valorizado, vai pensar o quê? Não vou ser mais boa. Não vale a pena. Então eu vou começar a ser igual àquele cara que aquela mulher que eu sonhei valorizou. Porque o tipo de cara que eu sou, ela não admira, ela não valoriza. E por causa disso, o nível de cavaleirismo no mundo está diminuindo. Então é justamente por essa questão de a mulher de fato está escolhendo... A frustração masculina. Vamos ser sinceros. A frustração e decepção masculina. Você vê que a vida da mulher... Eu fico vendo assim. Parece meme, André. Mas não é meme não, tá? Tem meme assim. Ah, homem que não ganha tanto. Eu não quero. Já viu isso? Já. Homem que não tem tal carro. Eu não quero. Se não mora em tal lugar, eu não quero. Parece brincadeira. Mas não é não. Não é não. Porque elas estão assim mesmo. E eu, assim, de certa forma, eu não posso 100% condenar. Porque também não vou concordar. Eu tenho uma filha. Eu não vou concordar. Minha filha namora um vagabundo, né? Eu não vou concordar com isso aí. Mas, por outro lado, eu acho que o que é importante no relacionamento é entender valor, essência, princípios e ideais. Isso que é importante. Para iniciar um relacionamento e manter ele.